Max, eu queria falar que eu te adoro, sou sua fã, que você é estiloso, tudo de bom. E pra mim, moda é isso, é autenticidade, é você usar das peças que te favorecem, que você gosta e ser feliz, porque não há nada melhor e mais bonito que a felicidade. Estamos de volta! A arte da maquiagem surgiu no Egito Antigo há 3 mil anos antes de Cristo. Na época, era usado um pigmento preto, parecido com a sombra, para contornar os olhos e escurecer cílios e sobrancelhas. Com a ajuda da tecnologia, a indústria da beleza evoluiu e hoje é uma das mais lucrativas do mundo. Você vai acompanhar agora como são feitas as maquiagens. Base, rímel, batom, sombra, existe uma infinidade de produtos para se maquiar. Você só não fica bonita se não quiser. E hoje você vai conhecer um pouquinho mais sobre uma verdadeira maquiagem. O processo de fabricação de maquiagens começa na escolha de tendências. E o maquiador Marcos Costa é um expert no assunto. Lançou dois livros, participou de inúmeros editoriais de moda e assina a beleza de vários estilistas da São Paulo Fashion Week, como Lino Villaventura, Fernanda Yamamoto e Ronaldo Fraga. Ele também auxilia na criação de produtos de maquiagem e no treinamento de consultoras. Vou conversar com o Marcos Costa sobre criação de maquiagem. E você tem dois livros lançados. Esses livros seus contam sobre maquiagem, sobre a sua história? Sim, eu tento. Eu lancei o primeiro em 2006, Eu Amo Maquiagem. E agora, recentemente, eu lancei o Maquiagem. Meu livro de beleza a receber o prêmio Jabuti, com uma das três melhores capas do ano. Fiquei muito feliz. Marcos, como que é definida uma coleção de maquiagem? A sua pergunta é ótima. Primeiro é que a gente não trabalha com coleção. A gente trabalha com movimentos de maquiagem. Por quê? A gente entende que a mulher deve usar maquiagem de acordo com o estado de espírito, de acordo com os traços dela, de acordo, principalmente, com a personalidade dela. Então, você tem que pensar nesse Brasil, que não é só uma região. No meio do ano, por exemplo, junho, se esfria no Rio Grande do Sul. Lá no Pará, é verão. Aquela pele amêndoa, bronzeada, maravilhosa. As mulheres usam muita maquiagem nos olhos. Sim. E muitas vezes usam olhos e boca junto. E de janeiro, elas gostam de uma pele mais natural. Sim. No máximo, um batom, um gloss transparente. Claro, eu não estou generalizando. Tem aquelas que usam maquiagem. É isso. Você tem que criar maquiagem no Brasil pensando na mulher brasileira, no charme da mulher brasileira. E sim, existe uma regionalização ainda. Marcos, na hora de decidir a tendência da maquiagem, das cores da maquiagem, você recorre às mulheres? Ou existe um estudo de tendência previamente feito? Para quem não sabe, existem os birros, os escritórios de tendência, que ditam tendência. Aqui no Brasil tem, na Europa tem, nos Estados Unidos também tem. E eles propõem. Às vezes a gente dá uma olhada, às vezes não. Eu não sigo muito os birros. Eu sigo o meu coração. Se eu estou fazendo uma criação de maquiagem, por exemplo, a gente olha muito para o gosto da mulher brasileira. E claro, a gente traz também a coisa da moda, que é importante você ter essa pimentinha. Ah, mas... Nossa, mas eu vou usar delineador azul com um batom laranja ou um blush laranja com um batom pink? Tenta. Vamos ver se fica bom em você. Nos dias de hoje, não dá para imaginar uma mulher nem indo para a feira ser um batonzinho, uma maquiagem mesmo que seja basiquinha. Mas vocês já imaginaram de que material é feito o batom, por exemplo? A Luciana vai me ajudar a dizer para você de que é feito. Ô, Luciana, de que é feito esses materiais tão primorosos? Os pigmentos, eles são encantadores. Então, os batons, a gente utiliza de ceras, emolientes e pigmentos. E os blushes e as sombras compactadas, a gente utiliza de talco mineral, pigmentos e modificadores de sensorial. Então, na hora que você coloca tudo isso junto para trabalhar, não tem toda essa atração ainda, né? Ainda não, mas com todo o processo de fabricação, de mistura, a gente acaba chegando... No final, a gente chega em produtos que enchem os olhos das mulheres. De que maneira é definido uma tendência para o inverno, que com certeza já está pronta, né? A gente acaba tendo uma antecedência de um ano e meio, mais ou menos, sobre o que a gente vai lançar nas próximas coleções. Mas o que eu acho que hoje, a maquiagem é uma maquiagem muito mais democrática. O seu uso, ele é mais democrático. E considerando uma grande variedade de produtos disponíveis, a gente não tem mais... Esse produto é de inverno, esse produto é de verão. Então, uma tendência que é muito clara, que a gente vem observando, é de um look mais natural, ou seja, uma pele fresca, iluminada. Eu vou deixar uma pele mais nude, mas com um olho mais marcado e um batom mais nude. Ou eu vou fazer um olho mais natural, com uma máscara para cílios. Uma pele sempre muito bem feita, mas que dê a sensação que eu não estou usando nada. E um batom com tom vibrante. Recentemente, a Pantone anunciou qual é o tom que eles vão trabalhar durante o ano de 2015. E eles voltam um pouco para o vinho, um vinho terroso que eles estão chamando, que é o tom Marsala. Então, a gente vai ver muito, depois do branco do Réveillon, a gente vai ver muito esse tom aí na boca e nos olhos das consumidoras. Eu tenho certeza que você tem o maior interesse em saber como é feito um batom, uma sombra. Vou te mostrar nesse momento. Mas antes eu tinha que colocar esse aparato todo. Esse macacão, graças a Deus, ele não é tendência, porque ele só fica bem em alguém com 1,80m, bem magrinho, bem esguio. Mas ele é um equipamento de segurança. E aí eu vou entrar. Vamos? Vou conversar com a Lucimara, que trabalha no setor de maquiagem. E ela vai me explicar um pouco como é feito um batom, que na verdade é praticamente uma receita de bolo. É isso mesmo. Nós recebemos uma receita, seguimos uma receita lá atrás, na manipulação, onde os meninos fazem toda a preparação, todo o processo. Traz para nós, aqui na linha, onde a gente abastece o equipamento e faz todo o processo de produção até a caixinha final. O batom, como que ele vem? Ele vem em um líquido, um creme? Ele vem em barra, vem em uma base dura, onde a gente abastece nos nossos fusores. E ali ele é aquecido, derrete e se transforma na bala de batom. E você trabalha com cores. Qual é a cor de batom que você acha que as mulheres mais gostam, pelo que você fabrica aqui? Vermelho. Acho que o vermelho é o que faz mais sucesso entre a mulherada. Como você sabe se a maquiagem já está pronta para produzir? Você não faz teste? Esse teste já foi feito antes? Não. Durante todo o processo, a gente faz um acompanhamento, né? Se ele está funcionando, se a cor está ideal. Qual é o item de maquiagem que mais se fabrica? O que mais produzimos é batom. Então, o que a mulherada gosta mesmo são batons. Trabalhando aqui é impossível não querer trabalhar maquiada, né? Isso mesmo. A gente, além de produzir, quer também estar bonita, né? O tempo todo. Agora eu vou deixar você ir trabalhar. Um bom final de dia de trabalho. Obrigado. Obrigada a vocês. O Universo da Moda fica por aqui. Se você tem algum assunto que gostaria de assistir aqui no programa, manda e-mail para a gente. Não esqueça de acessar as nossas redes sociais. E na semana que vem eu volto. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.